Aff, eu queria ser um modelo, mas meus amigos falam que eu não vou conseguir. E meus pais querem que eu seja médica, mas eu não quero ser médica. Com licença, jovem. Queria lhe dar um folheto? É pra se inscrever num concurso de modelo. Se quiser, está aqui o nosso número. Você quer? Sim, eu quero muito. Obrigada. Será que meu sonho vai se realizar? Quando eu começo? O concurso? O concurso é daqui a 20 minutos. 20 minutos começa. Você tem que ir pra sua casa se arrumar ou pode se arrumar lá no desfile. Certo, vou comparecer. Já estou indo pra casa. Tchau, muito obrigada. Nada, te vejo no desfile. Estou tão feliz. Será que meu sonho vai se realizar? Não sei. Tenho esse sonho desde criança. Que roupa eu levo? Não tenho nenhuma roupa tão boa para um desfile. Vou me arrumar lá. Até porque ela disse que lá tem roupa. Então vamos lá pra lá. Ai, ai. Meu Deus. Já está quase na hora. Falta 8 minutos. Tenho que ir agora. Agora. Meu Deus. Rápido. 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 Tenho que pegar minha moto. Mota, né? Ai. Ai. Proa. Ah? Cadê minha moto? Ah. Vou a pé mesmo. Ah. Rápido. Tenho que ir rápido. Ah. 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 Tenho que correr. Ufa. Cheguei bem na hora. Ah. Ótimo. Quanta roupa linda. Meu Deus. Ok. Ai. Vai ser muito difícil essa de filho. Ai. Será que é essa roupa? Ah. Essa é fofa. Mas não combina com o tempo. Ah. Depois de um tempão. Ai. Estou pronta. O tema é estudante rebelde. Será que está bom assim? Será que os verdadeiros vão gostar de mim? Não sei. Ah. Vou pegar uma bolsa. Meu Deus. Olha elas. Acho que vou perder. Ah. Fazer o que, né? Boa sorte. Arrasem. Uh. Começou. Um look rebelde da nossa menina que segura um panda. Com vocês a calça rasgada. Com o cabelo vermelho. E a próxima participante. Eu, como jurado um, eu não gostei muito dessa não. Está muito rebelde até. Eu acho que rebelde não tem nada a ver com segurar um panda. Olha essa. Essa é a segunda. Essa é rebelde. Esse óculos está bem... Essa está mais para funkeira. Mas não faz isso. Próxima. Próxima. Será que ninguém vai ganhar? Não sei. Ah. Eu amei esse lacinho. Eu não achei muito rebelde, hein? Será que ela vai me ganhar? Não. Eu acho que esse look do xadrez vermelho tem tudo a ver com os rebeldes. Eu gostei. Eu gostei. Gostei dessa. Gostei dessa. Os jurados estão... Próxima, então, né? Com uma boa cara. O que será que eu jurado? Estou pensando dessa participante. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Analisando bem. Mais ou menos. Mais para menos. Eu acho que ela me olhou de cara feia. Então dá zero. Ah, com certeza. Tem que desclassificar. Vamos para a próxima. Para a próxima. Essa aí, nossa. Ela está bem rebelde. É, ela tem fone de ouvidos. Se ela for para a escola com fone de ouvidos, você tem que ficar bem. Ela deu tchau para a gente. Não dá muita rebelde. É, foi equivocada. E quem será a próxima? Agora sou eu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá, vamos dar uma dancinha. Uhul. Oi. Gostei dessa. Gostei dessa. Eu gostei da simpática. É razoável. Razoável. Mas não vou dar 10. Mas eu acho que tem um bom futuro pela frente. Ela tem uma carinha bonitinha. Agora é o resultado. Vamos ver. Fiquei em terceiro. Yes. Sim, sim, sim. Eu sabia que o lacinho vermelho era bom. Aham. Aham. Fiquei em terceiro. Uhul. Consegui. Yes. Estou tão feliz. Ai, ai. Depois daquele dia, ela foi aceita e está sempre em desfiles. E agora, completou seu sonho e é uma modelo top 2. Mudou-se para uma mansão. Estou tão feliz. Está tão feliz. Ia se conseguir. Ela virou uma celebridade e foi capa de revistas. Comprou o carro que sempre sonhou. Comprou o carro que sempre sonhou a sua vida inteira. E não para por aí. Foi na melhor cafeteria de Paris e viajou pelo mundo todo. Comprou outros carros e virou uma colecionadora de carros de luxo na verdade. E ganhou carruagens criadas e feitas pelos fãs. Fez shows, grandes shows e eventos. E eu nunca deixei de ser boa e simpática. Acreditem nos seus sonhos. Espero que tenham gostado. Like, like, like. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like. E tchau. Like, like, like. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.